É assim, quando tem serviço em casa para fazer, a coluna dá sinal. E a dor fica pior quando o clima está frio. Já faz 10 anos que Ione sofre com o chamado bico de papagaio. Sinto muita dor. Nossa, dor na perna, formigamento, dói os braços, dificuldade até para andar. Ela descobriu a doença durante um exame. O bico de papagaio pode atingir pessoas acima de 50 anos. Mas os jovens não estão livres. Osteofitose, uma espécie de manifestação da artrose que atinge a coluna vertebral. Com o passar dos anos, as articulações do corpo sofrem um desgaste natural. E é aí que aparece o problema. A dor que ela é irradiada para a perna, ela é secundária muito mais em decorrência de uma compressão de estruturas nervosas. Aí pode ser um hernia de disco, pode ser algum outro problema. Agora o paciente que geralmente tem dor só nas costas, ela pode ser desde um problema na musculatura dele, por um desequilíbrio muscular, por inflamação muscular. Pode ser por uma alteração degenerativa na parte de trás da coluna, ou pode ser por uma alteração degenerativa na parte da frente da coluna. Então, de acordo com onde estiver ocorrendo essa sobrecarga e qual a origem da dor do paciente, muda a forma de tratar. E não é apenas a idade que pode desencadear a doença. O problema pode ser hereditário e provocado também por postura inadequada, obesidade, falta de atividade física, além de fraturas e doenças reumáticas. Num primeiro momento, o exame de raio-x pode identificar o problema. Em casos mais graves, é percebido em uma ressonância magnética. São os exames que vão nortear o tratamento. Evitar não ganhar peso, procurar manter a musculatura que estabiliza a região, tanto da coluna lombar quanto da coluna cervical, as duas musculaturas bastante estáveis. Então, na parte da lombar, é importante você fortalecer a musculatura de abdômen, musculatura parvertebral, musculatura de assoalho pélvico, alongar bastante a musculatura da perna para manter um alongamento bom. Na região cervical, fortalecer toda a musculatura que estabiliza o pescoço, trapézio, rombódeo, deltóide. São musculaturas, assim, é um tipo que você vai aumentar a estabilidade da coluna, com isso você aumenta a longevidade dela. Manter baixo peso é fundamental, não realizar atividade com impacto, também axial, que poderia sobrecarregar essas regiões, também é importante. Parece simples o que eu vou dizer, mas o colchão pode agravar a dor. Ele deve ser firme o suficiente para manter a coluna reta. Por isso, se você perceber que ele está velho, é bom colocar a mão no bolso e investir na saúde. E não é só isso. O fortalecimento do músculo na região do tronco é muito importante. Normalmente, se a musculatura está bem condicionada, a postura correta vem naturalmente. A fisioterapia entra também com as técnicas de analgesia, com os aparelhos, a termoterapia. E as orientações de forma geral, porque um simples movimento pode vir a agravar a dor, ao invés de favorecer um bem-estar. As sessões duram, em média, 50 minutos. Dona Ione conta que passou a ter mais atenção com a postura depois da doença. A gente quer fazer caminhadas, exercício físico, você quer um jeito de melhorar a dor. A gente quer fazer caminhadas, exercício físico, você quer um jeito de melhorar a dor. A gente quer fazer caminhadas, exercício físico, você quer um jeito de melhorar a dor. A gente quer fazer caminhadas, exercício físico, você quer um jeito de melhorar a dor.